Quem compra pela internet produtos de saúde como aqueles para melhorar o desempenho na academia pode colocar a saúde em risco. E para alertar o consumidor, o Ministério da Saúde e a Anvisa lançaram hoje uma campanha sobre o consumo seguro na rede. A busca por resultados rápidos na academia levou o estudante de direito Rodrigo Noronha a procurar na internet um produto que aumentasse o desempenho dele. Só que o resultado não foi bem o que ele esperava. Eu comprei um pré-treino e foi entregue na minha casa. Aí no dia que eu fui tomar, era para tomar uma hora antes de ir para a academia e aí eu tomei. Antes de ir para a academia, uma hora. Só que aí no dia eu fui e comecei a passar mal. Eu senti o corpo formigar, fiquei bocejando demais e senti a mão trêmula. E aí eu tive que sentar e tomar uma água, dar uma descansada, porque eu estava sentindo uma sensação muito ruim. A procura por esses produtos na internet é grande. Só para se ter uma ideia, o Brasil tem hoje mais de 100 milhões de internautas. É o quinto país mais conectado do mundo. Só no ano passado, 63 milhões de consumidores usaram a internet para fazer compras. Só essa página na internet, a maior do país em compras e vendas, tem mais de 120 milhões de usuários. O site não comercializa medicamentos e nem produtos irregulares. O diretor da empresa, Leandro Soares, reconhece que as categorias de produtos de saúde e beleza vêm crescendo cada vez mais. A categoria de saúde e beleza hoje é a número 7 dentro de 24 categorias e ela vem crescendo bastante. Então o site cresce entre 25% e 30% como um todo. E a categoria de saúde e beleza vem crescendo mais próximo a 40%. Então ela vem ganhando relevância cada vez mais dentro da plataforma. O Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária fecharam uma parceria justamente com esse site, o maior do Brasil, para evitar que problemas como os vividos pelo estudante Rodrigo Noronha se repitam. Mais do que isso, a ideia é aumentar a fiscalização contra quem vende produtos irregulares e alertar ao consumidor que, além de problemas de saúde, ele também terá de se explicar na justiça dependendo do produto que comprar. Corre sério risco de saúde e dependendo do produto que está sendo adquirido, por exemplo, se é um produto controlado, por exemplo, um medicamento controlado que alguém tenta importar para o Brasil, tem inclusive repercussões criminais porque pode ser enquadrado em legislação a respeito de tráfico ou de utilização de drogas. Toda vez que o consumidor realizar uma busca nessa página por algum produto relacionado à beleza ou saúde, vai visualizar na tela uma mensagem para que ele se informe sobre produtos irregulares e propagandas enganosas. A mensagem vai apresentar um link para a página Clique Saudável do governo federal. É uma maneira com que a Anvisa, o Ministério da Saúde, o governo federal, estabelece uma parceria com uma empresa para trazer mais seriedade, mais segurança, mais informação para o conjunto de consumidores brasileiros. E a mais, reforçar a nossa ação, porque nós vamos identificar com muita precocidade tentativas de empresas de comercializar de forma ilegal ou fazerem publicidade legal ou mesmo pessoas físicas tentarem acessar esse mercado, vendendo coisas que são nocivas à saúde e conseguir com isso fazer uma ação fiscalizatória para tirá-los do mercado e conseguir colocar efetivamente uma situação mais segura para a saúde da população brasileira. O estudante Rodrigo não precisa mais desse tipo de mensagem para saber o risco que alguns produtos podem representar para a saúde. Agora, é ele quem faz o alerta para os amigos. A receita para atingir a boa forma com saúde, ele tem na ponta da língua. Acho que a alimentação regular e a academia também regular, você consegue sem precisar desses atalhos. Para mais dicas de como evitar a compra de produtos irregulares pela internet, é só acessar o site www.clicsaudável.gov.br E aí